A Franca do Imperador No alto da estação Majestoso surge o sede Escola que nos deu a mão Cada aluno, um irmão Cada mestre, um amigo Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Todo dia, mesma hora Num encontro de emoção Recebemos dos seus mestres Para a vida, a lição Cada aluno, um irmão Minha mestre, um amigo Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Na Franca do Imperador No alto da estação Majestoso surge o Sede Escola que nos deu a mão Cada aluno, um irmão Cada mestre, um amigo Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Todo dia, mesma hora Num encontro de emoção Recebemos de seus mestres Para a vida, a missão Cada aluno, um irmão Cada mestre, um amigo Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Somos a família Sede Colégio da V.E.U.B.A. Sede